E assim, hoje eu gostaria de lembrar vocês que 350 famílias que estão hoje correndo o risco de perder suas casas, o qual hoje conseguiu ser adiado 30 dias aí para que nós permanecêssemos na área, nós temos o intuito, a esperança de que hoje os senhores consigam chegar a um acordo, chegar, encontrar uma solução para que nós tenhamos êxitos. Eu gostaria de lembrar os senhores que essas 350 famílias que hoje permanecem na área, não está lá, não construíram casas, que casas se constrói com o programa Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas construíram lares naquela área, essas pessoas pegou uma área vazia que não tinha absolutamente nada, que era alagada, que tinha mato, que tinha lixo e deu um destino. E esse destino elas construíram lares nesta área. Então, assim, eu gostaria que os senhores levassem em consideração que não são só tijolos que estão lá de pé, que não é só madeira que estão lá de pé, que 350 famílias que ocupam aquele lugar, como os senhores podem observar no telão, não tem nenhum tipo de infraestrutura. E ainda assim, eles permanecem na área porque eles não querem estar inscritos no programa Minha Casa Minha Vida. Eles estão construindo suas casas, eles estão edificando seus lares naquele local. E eu gostaria muito mesmo que os senhores levassem isso em conta. Levassem em conta que no tempo das águas, é totalmente alagado, as crianças saem descalço para ir para a escola, é lama, não tem como carro baixo, moto, transitar no local. Então, assim, no processo foi questionado que nós ocupamos a área para especulação, para ser vendido depois. Só que essas pessoas que estão aqui, eu gostaria de lembrar os senhores que estão enfrentando, no tempo da seca, além do buraco e poeira, e no tempo das águas, a alagação, o barro, a falta de infraestrutura, eles estão enfrentando isso pelo uma única questão de moradia.